Essa é a história do maior festival brasileiro na Europa. No princípio era pra ser só uma brincadeira. Um grupo de amigos se reuniram num campo de futebol após uma partida e surgiu a ideia. Que tal se nós juntássemos um carro, uma bandinha, um churrasco e lógico, muita cerveja e caipirinha para fazermos um encontro de amigos, uma festa para as famílias. Como eles estavam no verão, então resolveram chamar essa festa de Festival de Verão. Logicamente, o Festival de Verão de Amsterdã. A ideia foi tão boa, tão boa, mas tão boa, que em menos de três semanas já estava tudo organizado. As camisetas que mandaram fazer já não sobravam mais. Todo mundo queria participar desta super festa, deste super encontro de amigos, dessa tal festinha. Então chegou o grande dia, o momento mais esperado. Nascia ali a primeira edição do Festival de Verão de Amsterdã. Na sua primeira edição, além de alegria, amor, emoção e muito trabalho, São Pedro mandou um toró que não foi brincadeira. Foi tanta chuva, tanta chuva, mas ninguém arredava o pé. A festa estava tão animada, tão animada, que nem mesmo a santa chuva pôde espantar os foliões. Isso foi em 2007. Em 2008, em sua segunda edição, os amigos já se organizaram mais um pouco. A festa começou a tomar um ar de festa mais profissional. Mas, de novo, veio a chuva para atrapalhar. E como no primeiro ano, o pessoal não arredou o pé. Mas uma festa tão bonita, tão bem elaborada como vinha sendo, merecia, lógico, um tempo melhor. Foi aí que Nerinho, um dos organizadores, decidiu fazer uma promessa. Ele se agarrou com Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil e fez uma promessa para ela. Que no ano seguinte, fizesse sol, no festival de verão. Desde então, todo ano Nerinho faz uma promessa. E todo ano, ele é atendido. Todo ano, tem tempo bom. De 2007 para cá, a festa vem crescendo a cada ano. Hoje, é uma super estrutura, com quatro áreas para diversão. Com espaço exclusivo para as crianças, uma área só para DJs, uma área para suma automotivo, uma área para dança latina, Zouk, Kizumba e uma área para música ao vivo, com bandas regionais e também de diversos países vizinhos. Hoje em dia, é bastante comum encontrar no festival de verão pessoas vindo da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, Luxemburgo, Inglaterra. Esta festa realmente é a festa dos emigrantes brasileiros na Europa, que a abraçaram com muito amor, com muita paixão e a tornaram tão maravilhosa e grandiosa como é hoje. Este ano, a festa é no dia 16 de agosto e contamos desde já com a presença de todos. Se você tem alguma dúvida e quer saber mais, é só entrar no nosso site, festivaldeverãoamisterdã.nl Sejam todos bem-vindos. Festival de Verão Amsterdã 2015. A festa continua. Tá pegando o fogo? Eu vou curtir o festival de verão Festival de Verão em Amsterdã.